Nesse caso, você pode pegar aquela construção, fazer uma cópia para você, que aí ele vai gerar uma cópia para você lá no seu GeoGebra, e você ativa o protocolo de construção e vai vendo o passo a passo, em detalhe da construção, ok? Eu vi lá que o senhor mandou, eu estava abrindo ele agora mesmo. Certo. Bom, acho que a principal questão é associar o triângulo grande com esse triângulo pequeno. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu fiz? Qual que foi a minha construção? O protocolo de construção são essas setinhas aqui. A construção já é para você vê-la lá nesta forma que você está vendo aqui. O primeiro passo é fazer a construção do triângulo ABC e depois construir o outro triângulo. Como você faz isso? Você escolhe um ponto fora desse triângulo ABC. Eu escolhi um ponto que eu chamei de E. Aí você pode falar o seguinte, mas você passou uma reta antes. Ok, eu passei uma reta por A e um ponto D que eu escolhi livre. Então, você clica ali na ferramenta de reta, clica em A e escolhe mais um ponto D, ele fornece a reta. Aí eu venho lá no ponto e crio um ponto E em cima da reta. É isso daqui que você precisa para fazer a associação entre os dois triângulos. Aí, a partir disso, esse ponto E, ele pode ser movimentado. Eu vou colocá-lo em uma determinada região e vou criar um outro ponto F, que vai ser um auxiliar para a construção. Por F, eu traço os segmentos de F até C, até A e até B também. Você faz isso para os três, ok? Dessa forma... Pessoal, essa linha que o senhor está ligando aí, ela é uma semirreta ou ela é... É um segmento. Um segmento, né? Eu utilizei segmento, mas você poderia utilizar um raio, você poderia usar uma reta. Eu usei segmento por questão de conveniência, só para não ficar... Tem vários, vários, todos eles, mas não deu certo nem... É, eu acho que o maior detalhe foi essa associação aqui, que não ficou conectada. Então, só que eu não entendi aí, porque o senhor falou que eu pegava o ponto fora. Só que aí o ponto E, ele acabou ficando dentro na hora que eu vou puxar o triângulozinho aí, né? Eu não entendi muito bem. Eu vou terminar a construção, aí você me orienta nesse... Não, não, não tem problema nenhum. Esse ponto E, eu peguei ele fora, porque só para poder gerar essa meio que pirâmide aqui, ok? Por quê? Agora, a partir do F, eu gerei a pirâmide. Então, aqui dentro vão estar todos os pontos, os triângulos, que vão ser semelhantes a esse triângulo ABC, só que menores que o triângulo ABC. Se eu utilizo uma reta passando por F e pelo segmento, pelos vértices do triângulo ABC, eu vou conseguir esses triângulos aqui, que são menores que o triângulo ABC, e aí eu vou conseguir pontos aqui fora também, que vão ser triângulos maiores que o triângulo ABC, e vou conseguir outros aqui, vai ser possível fazer a mesma construção que eu vou fazer agora pelo ponto E. Aí, pelo ponto E, eu vou pôr o ponto E um pouquinho mais para cá, você passa retas paralelas, passando por E, aos respectivos lados do triângulo. Então, essa reta aqui é paralela a este segmento. E aí você faz a mesma coisa, passa por E e paralela ao segmento. E você vai encontrar a intersecção aqui, uma intersecção aqui, ainda está faltando construir um novo segmento, correto? Só que eu não preciso usar outra paralela, porque se ele já tem dois lados que são semelhantes e os ângulos vão ser semelhantes, eu só preciso ligar esses dois pedacinhos aqui, certo? Mas eu, por questão de teimosia, passei uma reta por H ou G, que é paralela aqui ao segmento CB. E aí você tem esse triângulo E, G, H. Como o ponto E é livre, você pode clicar e arrastá-lo aqui. Note que a forma que nós definimos os segmentos FA, FB e FC não vai permitir que eu construa triângulos maiores. Se você tivesse colocado o ponto E em cima da reta, dessa reta que passa por A e D, você conseguiria construir triângulos maiores. Mas isso daqui já está legal. Isso daqui já é o desafio. Eu já considero que está suficiente. Aí como que eu faço para colocar esse triângulo aqui, aqui dentro, e associar essa movimentação? Você usa a ferramenta de compasso. O compasso, você vai vir aqui, clica nesses dois, nesse tamanho aqui. E aí você vem aqui no ponto C e clica. Aí ele vai gerar um círculo aqui em torno do ponto C. Isso está em detalhe lá no protocolo de construção, tá? Você pode vir aqui no protocolo de construção e clicar na bolinha referente ao círculo. Gerou um círculo, ele vai dar a interseção no ponto I. Ok? Aí você pode fazer a mesma coisa para esse lado GH. Correto? A partir do ponto C, aí vai intersectar num ponto aqui, no segmento. Vai intersectar aqui no J, eu vou pôr o círculo ali para você ver. Esse círculo, esse círculo de centro C e raio GH, ele intersecta esse segmento no ponto J. Eu vou tirar o círculo agora e vai ficar só com... Eu vou deixar o círculo só para você. Talvez facilite a... Como eu já tenho dois pontos e o ponto C, você pode construir o triângulo. Aí agora eles já estão associados. Por quê? Eles estão associados pela medida dos lados. E aí depois você pode adicionar coisas a seu gosto. Mas essa é a construção. Então, eu adicionei aqui as alturas, adicionei ângulos e tal. Exato. Foquei em alguns... Nossa, muito bom. Alguns detalhes da construção, das alturas. Mas são acessórios. A construção essencial é essa que eu te mostrei até o passo 27, mais ou menos. Tá bom. Eu imaginei, professor, que o que tinha que movimentar fosse o ponto F. E aí eu não tinha conseguido juntar as retas aí, porque eu pensei que quem tinha que movimentar era o F, não o E. Sim, mas você pode movimentar o F. Vai depender de como você começa a construção. Eu comecei com os pontos E e F livres. E depois passei a reta. Mas não há problemas nisso. Você pode ter a sua construção e ainda satisfazer os critérios de produzir. Pode falar, por favor. O movimento do ponto E, né? Porque o ponto F, ele não passa por dentro do triângulo maior igual o E passou. Se você passar, ó, se você passar, ele não vai gerar os triângulos semelhantes, ó. Ele até passa, mas ele é um ponto que eu movimento quando eu quero. Mas o ponto de movimento, o ponto de movimento, o F é aquele ponto que ele vai te definir, é, abre aspas, quantos triângulos você consegue gerar, entendeu? Você consegue movimentá-lo. Eu não vou conseguir aqui. Mas é só isso, ó. O ponto F, ele é um outro negócio. Outra coisa que a minha construção também não deu certo, é que esse triângulo maior, ele ficou movimentando. Ele não ficou parado igual está parado do senhor. É porque você deve ter colocado ele para movimentar. Você deve ter clicado nele aqui, por exemplo. Ou você associou um... Ah, aqui eu não vou conseguir. Você deve ter colocado os pontos A, B e C do triângulo como sendo dependendo em cima de um segmento ou algo do tipo, ou em cima de uma reta. Então, a minha sugestão é construa o triângulo, esse triângulo A, B e C primeiro, aí depois, aí depois construa, vamos só... Depois você tem, vai ter acesso a esse protocolo de construção todo, está lá na... Ó, construa o A, B e C primeiro, e depois construa uma reta passando por um lado dele. Certo? Se você clicar aqui na reta e puxar, ó, ela vai movimentar mesmo. Certo? Agora eu coloquei um ponto em cima da reta. Como que eu faço para movimentar a reta e não movimentar o ponto A? Como eu defini a reta passando por dois pontos, se eu clicar no D, o D está um ponto livre. Então, eu posso movimentar a reta. Certo? Certo. Alguma pergunta? Não, professor, parece tudo muito fácil até aqui. Foi isso que, aparentemente, na hora que você vê, foi isso que eu estava comentando com o Juan. Então, você vê a construção, apesar da gente, às vezes, manda a construção, disponibiliza o link, mas na hora que você pega para fazer, é uma aprendizada muito grande ainda. Porque você tem que olhar o detalhe, pô, mas essa reta passa um monte. E mesmo tendo a construção em mãos, nem sempre é tão fácil reproduzir a construção. Certo? Bom, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, doutora. Tá, obrigada. Pessoal, que aula que é essa? É a aula dois. É o desafio da aula dois. Ah, tá, obrigada. Por nada. Tem outras coisas que podem ser feitas no lugar do desafio, mas esse é o desafio de construção associado à aula dois. Bom, obrigado. Muito bom. A Tana vai apresentar. Então, eu vou apresentar o desafio oito. Legal. Vocês me dão um desconto, porque meu protocolo está meio bagunçado. Mas ele ficou menor que o protocolo do professor Alessandro, que do professor Alessandro tinha 84 passos. Então, teve alguns que eu não consegui desvendar. Eu tive que abandonar e fazer de outro jeito, sei lá, do jeito que eu entendi, porque não está complicado. Só um minutinho, eu vou para a minha tela. Eu aprendi como jogar, colocar esses monte de passos aí. Gente, e aí chega uma hora que ficou tanta reta que fica uma bagunça. Eu saí apagando todas as retas, escondendo, ocultando. Aí ficou melhor, mas olha, suei para fazer. Essa última apresentação aqui, uma delas dessas que eu fiz, tem não 80 e poucos passos, mas tem 133 passos no protocolo de construção. Então, e aí, né, como é que faz? Dá para ver minha tela do GeoGebra já ou não? Dá para ir, tá bom. Dá? Então tá bom. Então tudo começa com um ponto. Eu segui esse, como é que fala, a construção desses triângulos pedais, seguindo o protocolo do professor Alessandro, né? E desvendando aí o protocolo, porque eu achei, não achei tão fácil de fazer, não. Bom, bom, primeiro ponto A, ponto B, ponto C. Fazer a parte do exercício também. É, peraí. É, fazer a parte. Deixa eu diminuir aqui, que o meu C nem está aparecendo. Aqui. Achei o C. E aí, daí eu, a gente traça o triângulo ABC. Próximo. Agora eu vou traçar o incentro. E para o incentro eu preciso aí das bissetrizes, né? Então a bissetriz a partir do ângulo A, a partir do ângulo B. Só que eu pulei e fiz também essa perpendicular, que tinha isso no protocolo do professor Alessandro. Fiz as duas perpendiculares, tanto no A quanto no B, porque isso estava lá no protocolo. Aí depois é que eu vou marcar o incentro, eu não vou marcar agora. Por isso que está meio bagunçado o meu protocolo. Marquei um ponto P dentro do triângulo. E agora eu passo uma reta ligando o P ao ângulo A. Tá aí uma reta de construção. Faço a mesma coisa ligando uma reta ligando o ponto B ao ângulo B. Eu preciso disso, porque eu vou depois precisar traçar as alturas, tudo, para achar o triângulo pedal. O próximo foi o incentro, ó. Eu tracei o incentro. Marquei a interseção. Aqui eu estou fazendo a altura do ponto P em relação ao lado BC. Aqui é a altura do ponto P em relação ao lado AC. E o próximo também é a altura do ponto P em relação a AB. Aí aparece essa reta aqui, ó. Não sei se vocês... Ai, voltei tudo, meu Deus. Até, calma. Acertei errado. Aparece essa reta aqui, que é a reta que liga BC. Isso estava no protocolo do professor Alessandro, só que eu não descobri para que que servia. Talvez ele me fale agora. Mas estava no protocolo e esse momento eu estava seguindo a risco o protocolo. Qual reta, Tana? Essa reta BC aqui, ó. Você fez a... Você traçou essa reta. Não sei se tinha algum motivo. Tá, já fala. Deixa eu só pegar o... Deixa eu correr aqui na frente. Então, apareceu essa reta no protocolo. E a reta AC também. E acredito que também, ó, a AB. Ele passou todas essas retas. Não sei se ele fez alguma explicação, mas eu não... Eu tentei entender porque que eu precisava... Essa reta aí, quando for projetar o ponto P, né, no lado AB, vai pegar o ponto externo, né? Ah, tá. Ah, tá. A pressão certa até que eu já está em cima de uma reta. Aham, entendi. Então, tá bom. Continuando. Peraí que aconteceu alguma coisa e eu não vi o que era. Ah, não. Aqui eu errei. Foi um comando que eu dei alguma coisa e não fiz nada. Bom, agora, com essas alturas, eu estou marcando o ponto M, o ponto M e o ponto L, que é justamente o que vai... Que são os vértices do meu triângulo pedal. E aqui está o meu triângulo pedal. Ok? Eu acho que eu vou apagar essas linhas todas. Não, não vou apagar ainda não. Daqui a pouco eu apago. Bom, continuando. Aqui está o meu círculo pedal, né? Esse círculo eu trouxe a ferramenta circunferência. Circunferência, a ferramenta circunferência a partir de três pontos, definido por três pontos. Usei essa ferramenta. Depois, vou voltar. Essa aqui ainda é a abcetriz do ponto C. Eu vou precisar dessa abcetriz porque daqui a pouco eu vou fazer uma reflexão. E eu vou precisar dessa abcetriz aí. Aqui é a reflexão. É reflexão não. É a reta que liga o ponto P ao ponto C, como eu já tinha feito antes em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. E aqui é a primeira reflexão, né? A primeira, essa reta que foi refletida a partir dessa, eu achei a primeira reflexão. Aqui é a segunda reflexão, quer dizer, a reflexão em relação ao A. Então, essa aqui eu estou criando as reflexões do ponto, dessas retas que passam por P, porque o encontro das minhas reflexões vai me determinar qual é o meu ponto P1, que é o meu ponto de reflexão em relação a P. Aqui é o terceiro e aqui aparece o P1, né? Que é o encontro justamente dessas retas que eu fiz através da reflexão aí, das linhas que passavam por P. Aqui eu marco o centro do círculo pedal, né? Para isso eu usei uma ferramenta também. Deixa eu ver se eu me lembro qual é. Não sei que houve uma ferramenta. É ponto médio, né? Acho que foi ponto médio, é essa aí mesmo. É, lá embaixo ali. É, foi essa aqui, ó. Ponto médio ou centro. Foi essa. Eu nunca tinha visto essa. Nunca tinha reparado que tinha essa ferramenta. Eu falei... E aqui tinha mesmo. Porque tem hora que aparece coisas no seu protocolo, Alessandro, que eu acho que você criou por ferramentas, né? Sim, sim. Porque você falou que tinha feito coisas assim, que a gente também podia fazer. E aí eu falei, não, deve ter essa ferramenta lá. Deixa eu procurar. Essa deve estar lá. Bom, deixa eu voltar aqui, que eu não sei o que aconteceu. Ah, agora eu estou passando as alturas, que eu acho que eu vou achar o orto-centro, se eu não me engano. Passando as alturas aqui, ó. Passei a altura em relação a ABC, partindo aqui, ó, de A. A outra altura em relação a AC, né? Partindo de B. E aí eu achei o orto-centro, que é esse H. Eu vou apagar um pouco as retas, porque está ficando muito poluído, a gente começa a não enxergar nada. Então eu vou apagar as retas, que são as retas de construção. Ó, meu protocolo ficou com 45 linhas. Pronto. Já ficou bem melhor, né? Então, por enquanto, o que me importa é isso aqui. Mas eu ainda tenho que continuar, porque eu tenho que fazer o segundo triângulo pedal. Aqui, eu acho que eu estou fazendo o circuncentro, se eu não me engano. Aqui, essa daqui, ó, ela é mediana do lado BC. E essa aqui é mediana do lado AB. E aí eu acho o ponto O, que é o circuncentro. A partir de P1, eu estou criando a altura, né? Para eu achar o segundo triângulo pedal. Aqui aparece a outra altura. Deixa eu ver se essa daqui está aberta. Não aparece. Agora ela vai aparecer. A segunda altura, a partir de P1, em relação ao lado BC. E mais uma altura, passando por P1, em relação ao lado AB. Então, todas essas interseções aqui, ó, né, dessas alturas, elas vão ser justamente os vértices do meu triângulo pedal aí. O meu segundo triângulo pedal. Então, eu estou marcando, eu marquei a interseção. Ponto F. Também estou marcando a interseção apenas aqui. E aqui também. Ponto G. Aqui, eu ocutei esses pontos. Eu ocutei o nome deles. E agora, eu acho que eu vou traçar o triângulo pedal. O meu segundo triângulo pedal. Isso mesmo. E, para terminar, eu pus um texto. Que é só o círculo pedal. Agora, eu vou apagar essas retas. E vou fazer aquilo que o Alessandro pediu. Então, na instrução, ele pedia que o P1, na construção do geobjeto, que é o ponto dinâmico P, ele assume as coordenadas do Arthur Centro H, e o P1 deverá assumir as coordenadas do circuncentro. Então, se eu movimentar o P1, para o meu H, o meu P1 vai em cima do O, vai em cima do circuncentro. Dá pra ver aí, né? E quando o P assumir as coordenadas do incentro I, quando o P assumir as coordenadas do meu incentro, cadê meu incentro I? Ih, perdi meu incentro. Eu acho que eu apaguei ele. Deixa eu achar ele aqui. Quando o P assumir as coordenadas do meu incentro, os dois triângulos pedais vão se sobrepor. Então, era isso que era o grande desafio 8, que com o protocolo de 84, que foi diminuído para 45. Põe o P sobre o O também. Põe o P sobre o O? Isso. Quando o P vai sobre o O, aí... É, vai lá no... O isogonal vai lá em H. Então, vai lá em H, isso mesmo. E nesse caso aí, esse círculo pedal, ele é o círculo de nove pontos. Certo. Passa ele pelos pé das alturas, não é? Passa pelos três pontos médios. E as médias do H até cada vértice. Mas foi muito legal de fazer, foi difícil porque o protocolo é muito grande e nem tudo está visível no protocolo, né? Ele tem que ficar meio escondido lá. Só uma dica, né? Vai ali na configurações do círculo D. Põe a legenda dele de círculo pedal, né? Põe o clique com direito... Então, você sabe que eu tentei colocar mais de uma vez? Eu queria escrever porque aqui, ó, ele está com o D, né? Uhum. Deixa eu fechar meu protocolo aqui. Será que ficou um sobre o outro agora? Ó, não é aqui que eu deveria mudar? Ah, é legenda. Põe a legenda. Escreve na caixinha legenda. Aqui? Não, aí embaixo está escrito círculo, tem uma caixinha legenda. Você pode editar aí também. Ah, é aqui. Isso, escreve círculo pedal, ele já vai automaticamente na linha de exibir o rótulo, legenda, né? Certo. E lá em cima você mudou, era D, né? Isso, quando ele exibiu isso. Aí, no exibir o rótulo, vê se tem nome e legenda. Isso. Olha lá, valor. Tem nome, legenda e valor. Não, só a legenda, então. Só a legenda. Ah, legal. Pode ser D, dois pontos, círculo pedal, ou só círculo pedal, enfim. Aí, você pode arrastar. Ah, legal. É, fica melhor, porque esse daqui, eu não conseguia, eu não sabia como pôr, eu tentei várias vezes, não conseguia. E aí, eu resolvi escrever o outro. Então, não preciso. Aprendi mais. Então, é isso. Alguma pergunta? Tudo bem. Estudem o protocolo, está lá. Exatamente nesse sentido. Você pegou, você fez a construção, pegou o protocolo e foi ali. Foi ali destrinchando ele. É, mas... É... É... É nesse sentido que acho que a... O... Nós temos feito e falado dessa observação. De usar o protocolo bastante. Às vezes, é trabalhoso, é trabalho, mas vai... A gente vai aprender se for ali e botar a mão na massa. Acho que a Rose está perguntando como o Paz vai deixar o triângulo. Vou jogar o triângulo. Esse triângulo que ela fez... Eu vou jogar na apresentação. Ah, é? Pode pôr? Já está por enquanto lá? Já dá para ver? Já, isso aí eu aprendi na aula passada. Então a gente clica dentro do triângulo aqui, ó. Cliquei dentro do triângulo. Com um clique com a direita, eu vou abrir propriedades. E aqui tem a parte de cor. Então eu posso escolher várias cores aqui, ó. A cor que eu quiser, né? E essa transparência é para deixar ele mais escuro ou mais claro. Você escolhe como você prefere. Quem? Esse triângulo seu, ele é um polígono, certo? É um polígono esse. É, porque se você inserir ele só como segmentos, eu acho que aí não vai ter essa coloração, não vai ser possível colorir. Se você quer deixar o triângulo como um todo colorido, tem que inserir via polígono. Tem que ter essa ferramenta aqui, ó, polígono. E ligar os três pontos dele. Usando essa ferramenta. Isso mesmo. Beleza? Eu vou devolver a apresentação. Muito obrigada, gente. Obrigado, Tânia. Obrigado, Tânia. Tá bom mesmo. Tem mais alguém que queira apresentar? Eu queria fazer uma pergunta do... Eu abri o... Eu tava... Na primeira parte eu não consegui participar, porque eu tive que fazer um exame médico. E eu tava vendo que o desafio 9 é só a apostila, é isso? Não tem um desafio diferente? Eu tô... Eu acabei de editar aqui... Ah, tá. O desafio 9. A construção... É... É a construção de uma linha central... Na qual você escolhe o ponto que vai ser o seu ponto pra fornecer a linha. Esse link que eu enviei aí... Ele é o link que constrói a linha central pra um ponto X qualquer. É... Se você trocar o X pelo ponto que você quer... Por exemplo, se você pegar o em centro... E colocar em centro o I em centro no lugar do X... A construção é exatamente idêntica. Você só vai obter outra linha. A ideia é só isso. Beleza, depois eu vou olhar como está aí. Opa. É pra vocês conseguirem ver também... Eu acabei de dar um ok. Faz uns 3 minutos que eu dei um ok aqui no... Na finalização. A Rose, tem uma pergunta ou a Rose? Não. Na verdade, eu tinha uma pergunta do professor Alessandro do... Acho que foi da semana passada. Pode fazer. Tem uma atividade que o Fio colocou lá pra fazer. E fala pra poder colocar o rastro, né? Só que aí na hora que eu coloquei o rastro, saiu rastreando tudo, tudo, embananou tudo. Nessa última atividade? Não sei se foi a última. Acho, peraí. Acho que foi no desafio... Desafio 1, parece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que pode ter sido no 3, porque eu dei uma... Desafio 1, é do Juan. 3, é. Era com relação ao teorema de Seba, né? Isso. Aí, na hora que eu coloquei o rastro, saiu... Deixando rastro por tudo quanto foi lado. Aí, eu não sabia como que fazia. Eu tinha que apagar várias vezes. Você quer compartilhar aí, pra gente dar uma olhada? Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Eu não sei se eu salvei. Eu sei que ficava o rastro, aí eu ficava confuso. Aí, eu apaguei várias vezes também. Mas deixa eu ver se eu salvei aqui. Quando você vai dando uma olhada aí, Rosa... Juan, eu queria só mostrar uma coisinha aí pro pessoal, né? Que o João trouxe aí, que é aquelas... Tá bom. Construções dinâmicas, né? Vai preparando aí, que o meu é rapidinho. Rosa, você pode... Só um minutinho, senão eu vou esquecer ali, Alessandro. Olá. Você pode desativar o rastro, Rosa, da mesma forma... No processo inverso que você fez. Clicar com direito ali, vai lá... Desativar rastro. Aí, você não vai ter o mesmo problema, se acaso ele estiver te prejudicando na visualização. Entendi. Obrigada. Não, mas mostra pra gente aí também. Eu só vou apresentando aqui, enquanto você vai se organizando. Essa é a ideia. Pode ser? Hein, Rosa? Pode, pode sim. Estou procurando aqui. Isso. Pode compartilhar aqui, Juan? Pode ser, Fica, Fica à vontade. Aqui. João, então é aquela atividade, né? Das cores dinâmicas. Mas... Eu mexi alguma coisa aqui, e aí a... A densidade, né? Dos pontos ainda não está legal. Não achei uma maneira de fazer, pra gerar ali as figuras. Mas eu vou... Vou ser ali com alguns comandos principais, né? Vocês estão vendo alguma coisa? Agora... Aparece aí, não sei. Ok. Bom, então, como o João explicou, aqui, eu vou parar aqui para a animação. Tem quatro pontos, né? Tem ali o quadrilátero, né? E a cada... Aqui é o ponto A, o ponto B, o ponto C. E o ponto D, acho que esse amarelo aqui, ó. Aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá se mexendo aí. E aqui são as retas de Euler, né? O tema da aula de hoje é as retas de Euler. Que é a da qual, né? Nas intersecções duas a duas, definiu ali um triângulo. E aí, com esse triângulo, né? Nós pegamos aqui e fizemos dois parâmetros. O parâmetro envolvendo aqui a coordenada e a área, né? Ali do triângulo. Ok. Então, você vê que conforme... Eu vou modificando aqui o ponto D, também, automaticamente... Então, eu estou modificando os dois pontos, né? As retas de Euler, elas vão aí se mexendo. Então, eu vou modificando em várias áreas de triângulos. Vários triângulos, né? Diferentes de áreas. E... E com essa formulinha aqui, né? Também envolvendo aqui coordenadas, né? Isso aqui é uma proposta aí na literatura. Isso aqui é uma... Ela é empírica, né? O que nós tomamos aqui, ó. Com relação a esses parâmetros, assim, definidos, né? Então, vamos pegar aqui o ponto... No ponto B, né? Então, deixa eu ir assim. Agora, quando eu clicar aqui no ponto B, É apresentar aqui as definições, né? Então, aqui, ó. Lá na... As definições RGB, né? Que fornece a coloração do ponto, onde ele vai ocupando. Então, nós colocamos aqui, né? Então, vai ser duas vezes o parâmetro B, vai ser menos o parâmetro B. E aqui vai ser... É... O próprio parâmetro B, né? E aí, para o ponto... E aí, conforme as continhas aqui vão aparecendo aqui, Ele fornece ali um valor e... E aí, é... Associa com uma determinada coloração. E aqui no ponto B, né? Só fizemos aqui a definição, né? De maneira inversa, né? Lá era 2B, menos B e A. Agora, aqui é A, menos A, 2A. Então, com os valores e essas definições, né? Do RGB, ele deve fazer ali essas aproximações, enfim. Ele vai fornecendo aqui um determinado valor para a cor. Por exemplo, aqui o B vai ter uma certa coloração. Você vê que ele vai sempre ficar, né? Nesses três tons de cores, né? Entre o preto, azul e esse amarelo. E do lado de cá, o ponto B, né? Também vai ficar sempre com essas três colorações. E aí, né? Nós colocamos aqui, né? Um slide, né? Para ele percorrer... Enquanto o ponto B percorre esse retângulo, né? O ponto B, ele vem percorrendo esse outro retângulo e com essas colorações. Eu tinha feito, né? O desenho já para mostrar para vocês. E aí, né? Você mexe aqui, né? Na exibição de rastros, some tudo. E aí, eu não consegui mais temperar, né? Aqui a questão, né? De... Da velocidade dos rastros que vai, né? Fornecer uma melhor definição para o seu desenho final. O bom que nós temos aqui era o 5 para esse, né? E meio nessa direção. A gente pode até inverter também aqui, ó. Passar meio para esse. E aí, né? Colocar 5 para cá. Ele vai... Agora ele vai pintar, né? Ali numa outra direção. Não demorava muito para fazer o desenho, não. É que aqui eu não estou acertando aí... A questão do ponto ir e voltar, né? E não ter muita distância entre eles. E ficar com essas... É cheio de falha, né? Por o tempo que eu já estou aqui tentando fazer a figura. Já era para estar pronta, já. E nesse caso aí, duas figuras, né? Não espelhadas, né? Mas é como se fosse uma translação da outra, mas com um canal com as suas colorações, né? Apesar da minha definição ser um pouco diferente, né? Não tivemos aqui muita diferença com relação ao formato final dessas figuras. Mas a ideia do João aí não era só ficar pintando sete, não, né? A ideia lá do João, na verdade, foi criar uma ferramenta que traçava a reta de óleo. Então, isso aqui é uma ferramenta que foi criada. Deu um triângulo, né? E aí pegou-se os pontos do triângulo. E em cima dele fez ali a ferramenta para traçar a reta de óleo. Para não ficar, né? Já precisava de mais outras três, né? Então, aí já criou-se uma ferramenta. E aí só entrou só com os vértices, né? Dos triângulos em questão. Então, é um trabalho, né? Em que a gente também está explorando aí, além dessa coloração RGB de forma dinâmica, né? O estabelecimento dessa ferramenta que é traçar a linha de óleo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Olha lá. A ferramenta já está definida, né? Já está junto aí com o app. Já vou passar aqui, eu vou compartilhar com vocês o link, né? Compartilhar aqui. Vamos ver se vai me dar o link. Só esperando. Olha lá. Vou copiar aqui o link. Vou, né? Para vocês brincarem também, né? Apertando o play e definindo ali os outros parâmetros. Pode ali no RGB mudar as suas funções. Vocês também vão ter aí criações de outras formas de figura, né? Aqui eu peço desculpa porque o desenho está bem feio mesmo, né? Não está bacaninha, né? Como a gente está até... Posso até depois trazer as imagens para vocês, mas é só a questão de uma boa definição aqui no slider, né? Achar aqui qual é o... Mediante o zoom que você fornece, né? Qual é a combinação boa aí para ele ir preenchendo os espaços em branco também, né? Uma alternativa é uma hora você vem aqui no sentido horizontal, né? Aí depois você vem no sentido vertical e aí ele fecha o desenho e ele dá uma boa coloração. Coloração, ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, né? Estamos aí à disposição aí e apresentando mais uma artimanha feita com o conceito da aula de hoje, que foi a reta de Euler. Eu achei que ficou boa essa figura aí. É... Uma estrutura interessante, né? Está parecendo um jarro ou alguma coisa. É, eu não estou conseguindo preencher as falhas, não é? É... Você vai ter que diminuir uma delas para meio, por exemplo? Ah, já está no 0.0. É, já tentei várias outras. Quando dois, com um, um e pouquinho. Eu... É... Acho que ele está muito rápido, ele pula um pouco. Sim, eu tinha ali o meio e um ponto meio. E aí... Não consegui... Eu arrastei um pouco para cá para poder apresentar também aqui a parte de configuração. Aí, ele perdeu o arrasto no grauço um pouco o... Eu dou o pause. Ah, sim, também. É isso, boa. Não é a melhor coisa, mas... É, é, na verdade. Eu poderia ter... Não é uma solução... Isso. Eficiente, mas... Então, eu estou pensando que talvez o Zip dê para fazer esse tipo de associação de maneira mais eficiente. A gente calcular o... As coordenadas RGB e colocar em uma lista. E aí, a partir da lista, fornecer para o RGB como sendo um operador. Aí é muito mais rápido. Agora eu perdi tudo com a sua... Com a sua... Com a sua dica. Minha ideia, né? É, eu estou só enrolando aqui para ver se eu acho onde é que está o... Mas ficou bom. O artigo. Bom, e aí, finalzinho, esses cinco minutos, eu mostro já as seguras prontas, né? E aí eu passo aí a... A Alessandra está... A Alessandra não, desculpa. A Rose está aguardando... Isso. Então, estou passando aqui a apresentação para ela. Não pode... Eu apaguei, professor. Porque eu achei, na verdade, outro... Outro... Daquele que eu postei lá do Desafio 2. Eu tinha feito um que também não tinha dado certo. Aí eu acabei salvando. Mas aquele que eu falei para cima do raço, eu acabei excluindo. Não gravei. Ah! Poxa, dica. Mas eu vou refazer novamente. Fazer igual o professor falando. Para seguir direitinho o protocolo. Que aí dá... Acho que dá certo. É. Ok. Eu achei aqui o artigo. João, posso então só mostrar a figura? Claro. Tem uma dúvida, Alessandra, também. Não tem dúvida de como que fala Gamma 1 e Gamma 2. É isso, Alessandra? É, professor. É um exercício, né? Dois círculos. Aí é o Gamma, então, esse símbolo? Gamma 1 e Gamma 2 intercepts. 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 Ah, tá. É Gamma. Então, tá bom. Obrigada. Era isso. Certo. Vou mandar o link aí das letras regras. Ah, legal, professor. Estou de bola. Vamos lá. Esse é o programa maiúsculo, né? É. É, eu conheço o minúsculo, tá vendo? Eu uso mais, né? Ok. Aqui está a versão do referir. Aqui vai no PDF. Esse é um artigo que foi o primeiro que escreveu, Mãe Rua. Até agora, nada do camarada. É, eu acho que está no forno, no detalhe de estar processado. É, eu vou ter que agora já cobrar ao pessoal. Essas demonstrações eu já até apresentei, né? Para vocês aí, uma aula minha. Aqui, né, a contribuição também do João, a geração de ferramentas. Aqui é o que ele mostrou, né? Aí hoje, aqui está o Padre Latro, né? E aí um vértice aqui que estava passeando. Ele passeava e fez essa figura bastante intrigante aí. E aí vai modificando, né, os valores, né? Os vértices aí, evidentemente, né? Criam novas figuras. Então, são posições aqui com só modificação do quadrilátero inicial. Aqui, né, uma fórmula de autopeia. E aí depois começamos, né, já a aproveitar, né, a passear tanto um vértice quanto o outro. E aí, né, ele já gerava duas figuras ao mesmo tempo. Então, está aqui, já com uma certa simetria, né? Porque se compartilhava... Ah, mas aqui é uma área 1, eu tenho uma outra área 2. Mas eu vejo que aqui tem uma certa reflexão, né? Reflexão, transvação. Nesses padrões aqui é onde vai rodando, né, dois pontos. E aí depois deixamos um outro ponto livre, né? Começamos a passear com os três pontos. E aí as estranhezas, né? Ou até mesmo as... As figuras, né? Bom, Ana, aqui um colega meu não queria colocar num quadro essas figuras, né? Essas figuras são criadas com o rastro, professor? É, com a exibição do rastro ou do ponto. Esse colega queria fazer uma... Ah, vamos precisar moldurar, isso aí que bacana, cara, né? É matemática. É legal mesmo. Eu só quero tirar aqueles risquinhos que estão ali dentro, olha. Tinha que eliminar essas redas de óleo, né? Tem uns risquinhos feios ali, uns pontos no meio da figura, né? Legal. Legal. E aí, vai, Ana? Oi? Professor, posso fazer uma pergunta? Eu estou, claro. É o seguinte, quando eu coloco para exibir o rastro das figuras que eu estou criando aqui, aí, beleza, vai lá, cria o rastro bonitinho, né? Aí, quando eu preciso movimentar a minha figura, aquela ferramenta lá, o Gebra, né? Aí o rastro some totalmente. Sim. Não teria como eu movimentar a minha figura e, assim, só mudar a posição da tela e o rastro continuar? Tipo, eu não estou alterando a figura, eu só estou chegando a figura, eu só estou chegando a tela para cima, para eu enxergar um pouco melhor. E aí o rastro some, né? Será que é uma limitação do Gebra? É, eu acredito que seja uma limitação. O João pensou fazer isso daí fazendo matriz, né, João? É plotar os pontos com matriz e aí... Repete, por favor, que a Rita estava falando alguma coisa aqui, por favor. É que a gente faz aí exibindo os rastros, né? E aí gera, e aí você mexeu, perdeu tudo, né? Você dá um print aí para guardar, mas mexeu, vai modificar uma outra coisinha e tal, aí perdeu. Uma outra maneira, né, que nós... Então, também, foi fazer via matricial, né? Dar ali o... colocar os pontos ali, sequência de sequência também. Mas aí, a gente perdeu um pouco na definição, né? Na questão da densidade da figura. Então, aí... Eu, agora, com essa ferramenta do zip, que você itera sobre uma lista, eu já estou um pouco mais inclinado a falar que dá para fazer. Porque aí a gente pode definir... Três sequências e... Eu tenho que pensar um pouco em como fazer isso, mas definir três sequências e cada sequência é um valor de RGB. E aí você itera uma vez só sobre a sequência, elas vão ter o mesmo comprimento, essas três sequências. E aí você itera uma vez só. Eu acho que é possível. É, mas realmente, né, como o Rafael colocou, é a exibição de rastro, né? Aí você deu uma mexidinha ali, como fui mexer agora, some tudo. Aí, pernil, tem que cair e tem que fazer tudo novamente. Tem alguém com uma levantada aqui? Alessandra? Não, professor, levantem a mão aí. Ah, misericórdia. Estão testando, cadê? É que ela não desce automaticamente. Tem que apertar de novo para que... Não é porque você falou que a mão... Isso. Agora sim. Agora sumiu? Olha só. Estou fazendo arte na aula. Desculpa. Não, é tranquilo. Então, são essas figuras de coloração dinâmica, né? Que fizemos aí arte usando, explorando um pouco a reta de Euler. Um trabalho bem legal. Juan? Mas, se alguém quiser apresentar algum problema, a gente já passou das seis. Mas, se alguém quiser apresentar, podemos ouvir mais um problema. Caso contrário, a gente pode terminar por aqui. O pessoal está bem desanimado hoje. Será que é o frio? O calor do norte. Hoje eu estou devagar. Estou tentando aqui, labutando, mas estamos aí. Estamos aí. Vou apresentar no meu domenário. O pessoal vai todo mundo. Olha a professora Alessandra. Então, acho que o que deu lá naquele outro trabalho meu lá que não deu certo, acho que dá para eu criar uns desenhos é igual. Isso. Vai lá, vê como é que faz. Ele vem ficando gravado. Você vai mexendo e o rastro vai ficando gravado. Aí, eu vi do senhor, acho que dá para seguir por essa linha. Professor Alessandra, me deixe quieto. Eu estou com uma apresentação aqui de 42 passos. Pode ser. É brincadeira, é brincadeira. Mas igual a Alessandra, passa para 20. Rapaz, mas está feio, viu? Ok, vamos à disposição para os comentários finais, então, Juan. Não, está tudo tranquilo. A gente já passou a metade do curso, então... Estou comentando aqui que a pessoa está fazendo prova, avaliando prova. Então, fica complicado mesmo. Semestre anterior também foi igual, não foi... A Isaura não participou mais, não é? Tem tempo que eu não... Eu não tenho conversa mais. O professor Juan, eu estou travado lá no desafio 4, na parte B. Estou completamente travado ali. A parte A, eu acho que eu mostrei para você, mais ou menos. Ficou muito bom. Ficou muito mais. Assim, a parte B, eu estou com uma função lá, de duas variáveis, e eu preciso maximizar ela e minimizar. Eu consegui maximizar ela para achar qual é o maior raio possível e tudo mais, né? Porque o lugar geométrico é uma circunferência, e eu queria achar qual é o maior raio possível para indicar que não há nenhum ponto fora daquele círculo. E eu estou com dificuldade de minimizar aquela função, né? Então, eu estou travado justamente nessa parte. E aí, eu pensei em umas coisas meio malucas. Eu tentei usar multiplicadores de Lagrange, sujeita a duas restrições, para tentar minimizar a função. mas, assim, eu estou bem travado ali. Se alguém tiver uma ideia aí, como é que resolve aquele exercício de uma outra maneira, porque por ali não está saindo, não, viu? Quero apresentar o que você fez, Rafael, na primeira parte. Então, é que está bem bagunçado, então eu apresento na próxima aula, então. Sem problema, sem problema. Então, na próxima aula, eu apresento para vocês, e aí a gente troca uma ideia, né, para ver se alguém consegue finalmente desvendar aquilo ali, porque, assim, eu confesso para você que eu já passei dias ali, viu, pensando e não está saindo, não, hein? É, mas acho que também não compensa se desgastar muito, não. Com a primeira parte, já está de bom tamanho, Rafael. Porque acho que é um desgaste adiurico aí. Você gosta dessa parte, não? Eu nem tentei muito a segunda parte. Com a primeira, já foi suficiente. Está passando o desafio agora, hein, Juan? Um exercício bem difícil aqui, hein? Eu... Tem a resolução em algum lugar? Você já viu? Não tem. Não tem. É, só não tem que nenhuma. Porque falta só isso. Eu achei o raio mágico, que vai ser a média aritmética dos três... dos três... das três circunferências. Então, sai dali. O lugar geométrico está contido. Eu achei o centro da circunferência, achei o raio máximo. E só que, assim, como ter certeza que os pontos, eles passam por todos os lugares ali dentro do círculo, né? Como garantir isso? Por isso que eu queria tentar minimizar. Porque se o raio for zero, aí eu garanto que o lugar geométrico é todo o círculo. Mas se o raio não for zero. Quem garante? Quem garante que não existe uma circunferência pequenininha, centrada ali, de tal forma que o ponto não atinge aquela região, sabe? Então, eu estou preso nesse detalhe aí. E eu fiz algumas conjecturas, e realmente, dependendo do caso, o lugar geométrico não é todo o círculo. Tem uma pequena região ali que o lugar geométrico não vai lá dentro, né? Então, só que que raio é esse? Então, esse que está o problema. É uma função muito difícil de trabalhar aqui. E, assim, o que acontece é que o resultado é desanimador, porque o resultado é muito grande que eu obtive. Eu tenho que fazer substituições, é um algebrismo muito complicado, envolvendo o arco-cosseno. Aí eu desanimei desse caminho, sabe? Porque dá preguiça mesmo. Eu acho que eu vou encontrar a solução, mas eu não gostaria que fosse por esse caminho muito longo, né? Dá muita preguiça, realmente, de fazer todos aqueles cálculos, né? Então, é por isso que eu estou travado lá. Não, isso que já você fez, ficou muito bom. Acho que fica à vontade aí. Eu já decidi faz tempo desse problema. Ah, sim. Então, tá bom. Então, na próxima aula, eu vou ver se eu apresento ele para vocês. Servo, obrigado. Por nada, e obrigado pela aula aí, viu, gente? Um abraço. Obrigado. Não perca o espírito matemático, né? Isso é importante. Não, ele fez a resolução, ficou bem mais detalhada. Aqui eu tinha apresentado. A primeira parte do problema. Aí a segunda tem que estar com o problema. Professor Juan, desculpa a pergunta aí. Esses exercícios desse pote proposto, que nível? É fundamental? Agora já está no nível, ensino médio. Está no nível 3, que é de ensino médio. Esses que nós estamos fazendo aqui? Sim, deste último pedaço é nível 3. Nível 3, né? Tá. Que é de ensino médio. Obrigado. Nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma... Obrigado, pessoal. Parabéns aí ao professor João pela apresentação e aos professores agora no período da tarde. E aí eles se encontram na próxima semana, então. Obrigado aí pela presença. Obrigado a todos. Obrigado, Juan. Obrigado, Alessandro. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom trabalho na semana para vocês aí. Boa correção de pós. Obrigada. Boa semana. Boa semana.